Oi, oi, meus amores! Tudo de boa? Começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. E olha só, vim trazer aqui a biga. Moda evangélica, já ouvi pros sites, tá certo? Ela trabalha com pros sites também. Olha só, o tecido jacá. Esses lindos estilhinhos aí no tecido jacá, tamanho 42 ao 46. Fica de R$35,00 no atacado. Ela também tem blazes em suplex, 40 ao 48, R$25,00. E a calça em suplex, tamanho 40 ao 46, R$25,00. Olha só que ótimo. Essas calças tá lindas, com modelinho flare, né? Ela também tem assim, esses lindos vestidos, né? O prêmio jacá. Tamanho 44 ao 48, fica de R$30,00 no atacado. Olha só, que ótimo. Tem esse outro vestido, que é em suplex, tamanho 42 ao 48, fica de R$25,00. E o blaze é do tamanho 40 ao 48, fica de R$25,00 também. Olha, gente, ela trabalha com blaze, com vestido. É ótimo, né? E esse outro modelo lindo de vestido, em suplex, tamanho 46 ao 48, fica de R$40,00 no atacado. Em pó ar, que lindo, gente. Pó ar sempre tá em alta. Ela também tem esses outros lindos, macacão, né? Esse aí é panta curta, tecido suplex. Veste do 44 ao 48, fica de R$40,00 no atacado. Também tem esses outros lindos vestidos, que é em tecido neoprêmio, tamanho 44 ao 48, e fica de R$35,00 no atacado. Olha só que ótimo. Com essa manga flare, tá super em alta. Ela tem esse outro modelinho também, que veste do 38 ao 42, fica R$40,00. O tecido é neoprêmio, certo, gente? Olha que lindo. O modelo invazer. E tem esses outros lindos blazes, que veste do 40 ao 48, fica de R$25,00 em suplex. E tem o vestido tubinho, que veste do 42 ao 48, que fica de R$25,00 em suplex. Olha só. Aí, tanto ela vende o blaze, quanto o vestidinho, que é a modelo chá vestido, que é o modelo tubinho, certo? Os valores aí sempre tá aparecendo nas fotos. Aí, ela também, ó, gente, tem esses lindos macacão longo, no tecido lurex, que fica de R$55,00. Veste do 42 ao 48. Tem também o macaquinho, né? Tecido suplex, tamanho 42 ao 48, que fica de R$35,00. Olha só que lindo eles, né? Que essa manga flare tá bem alta. E tem esse outro modelinho vazê, de manguinha, tecido suplex, do 38 ao 44, fica de apenas R$40,00. Olha só. Vem com cinto, né? Acompanhando. E ela também tem esses lindos blazes em suplex, tamanho 40, né? Ao 48, fica de R$25,00. E as calças em suplex, vestido do 38 ao 48, fica de R$25,00. Aí, ela também tem esses lindos vestidos em suplex, tamanho 38 ao 44, que fica de R$40,00. Tem em pó, tem estampada, aí, bem opcional. Tem esses outros modelos de macacão longo, tecido suplex, né? Fica de 40... Do 42 ao 46, fica de R$40,00. E também tem esses lindos vestidos em tecido suplex, do 44 ao 48, fica de R$40,00 também. Olha só que lindo que esse modelinho aí, tá bem lindo. E tem os conjuntos, ó, gente. Esse conjunto, né? Que é o Max Colette com short, tecido suplex, tamanho 42 ao 46, fica de apenas R$50,00. E é bom que é a numeração plus size, né, gente? Então, entre em contato com ela. É a biga, moda evangélica jovem plus size, tá certo? Os apps de venda dela, 819-9477-7675, certo? Esse aí é o zap de venda. Vocês dão um plinth, repetindo, 819-9477-7675, certo? Sigam ela lá no Instagram também, dão um plinth aí no cartãozinho, entram em contato com ela. Ela é super de confiança, tá? Tchau! Olham só, gente, também esqueci de falar pra vocês que ela faz entrega através de correios, excursões, transportadoras, tá certo? E aceita cartão também. Então, entra em contato com ela e garanta já a sua. Tchau! 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 Tchau!